Os candidatos que procuram por uma alternativa de alojamento gratuita e próxima aos locais de prova podem acampar no Centro de Eventos da UFSM durante o vestibular. O local oferece infraestrutura e segurança nos três dias do concurso. Na realidade a gente oferece sanitários e a parte da iluminação que é provisoriamente instalado para receber os vestibulantes. E todo o apoio que a Secretaria do Centro de Eventos pode dar ao vestibulando é permitido. O acesso à informação da internet, algum telefonema que for necessário, a gente sempre se coloca à disposição para que eles tenham toda a condição de tranquilidade para fazer as provas. Uma das principais vantagens do camping do vestibulando é a proximidade dos locais de prova que ficam dentro do campus, acessíveis a poucos minutos de caminhada. No caso de mau tempo, os pavilhões serão abertos para os campistas. Os vestibulandos que pretendem acampar durante o período devem se cadastrar pelo telefone 3220-8160 até a sexta-feira, dia 7, primeiro dia de prova do vestibular.